Olha aqui, ó, velho vagabundo, pissa mole do caralho. Junta todos os teus bichados e já vai direto lá pro Salgado Filho, rapaz. Se eu te pegar, se eu te pegar na pátria cacica, assim, mas eu vou te dar uma sumanta, assim, que tu vai te agabender o dia que tu aceitou de vir fardar aqui conosco, tá? Eu não sei o que eles têm na cabeça. Tu é um velho vagabundo que todo mundo sabe que é gremista, que é corintiano, aí vem botar pra fardar no Inter aqui, rapaz. Sem vergonha. Ah, meu, soltou no jogo, sentindo uma voadora lá de cima com os dois pés no teu peito. Velho sem vergonha, rapaz, tomador de Viagra. Graças a Deus que esse jogo, assim, foi fim de noite, no domingo já, acabando o final de semana, que se fosse mais cedo, ia acabar com tudo, ia estragar todo o meu planejamento. Não sei onde é que eu tô que eu não mando os gurias atrás de ti, cara. Bah, que loucura, meu, tem uma galera me chamando aqui, perguntando quem é que eu aprume, quem é que eu mande pegar, quem é que eu mande agarrar. Ó, meu, bah, não sei onde é que eu tô que eu não deixo te agarrarem, meu. Tu pega tuas coisas, eu vou te dar uma chance de tu pegar tuas coisas e ir te ir embora. Tu junta os teus mijados, teus panos de bunda e vai pra puta que te pariu, um branchaço de tramontina no teu lombo, tá? Eu vou te dizer uma coisa, cara. Dá graças a Deus, assim, que eu não dou nenhuma bola pra futebol. Ah, nada, não ligo nada, não me importo, não venho acompanhando, fiquei sabendo por alto, né, que hoje não foi bom pra nós, tá? Porque se eu fosse um cara que me importasse com esse time podre e nojento, cara, tu ia te arrumar.